Nesse vídeo eu vou fazer a história do Kratos, o fantasma de Sparta Então chega de enrolação e vamos lá Tudo bem, o Kratos, o designer dele foi feito pelo Charles Wendt Mas o criador é o David Jeff E ele apareceu pela primeira vez em God of War de 2005 E tá tudo bem E ele foi criado nas empresas Sony Santa Monica Que aí foi possível fazer o designer dele Só pra vocês saberem Mas tá bom, cheio de enrolação, vamos pra história dele Tudo bem, o Kratos, ele é filho de Calisto e Zeus Que simplesmente, ela acabou tendo relações de novo com Zeus Dois anos depois que gerou Deimos, o seu irmão E quando o Kratos era criança Eles tiveram que se alistar no regime espartano Porque era a regra que as crianças deveriam se alistar ao exército E tudo bem, ele e Deimos se tornaram excelentes lutadores, excelentes espartanos Eles conseguiram aprender várias e de várias técnicas Só que o que acontece é que a profecia Foi dito numa profecia que Uma criança com uma marca de nascença peculiar Se juntaria aos titãs e acabaria com os pilares do Olimpo Destruiria todo o Olimpo, seria a destruição de todos Então Deimos nasceu com esse sinal de nascença em seu olho esquerdo E logo logo, eles acreditaram que Deimos seria o responsável pela destruição de todo o Olimpo E mandou Ares e Atena atrás dele Kratos tentou ajudar o irmão Porém, acabou perdendo e Ares deixou uma cicatriz em seu olho direito Ares queria matá-lo, mas Atena o impede Falando que eles já trouxeram que vieram buscar E então, levam ele para o Tártaro Onde será torturado por Thanatos O rei ou o deus da morte, se você preferir Tá tudo bem Depois disso, o Kratos Que tinha um respeito enorme para o seu irmão Decidiu honrá-lo Pintou o seu corpo com algumas marcas Imitando as que seu irmão tinha E então, com o tempo Ele acabou se tornando Um grande soldado esparta Subindo aos poços bem altos E se tornando um dos melhores guerreiros Em que ele era imbatível Não poderia perder nenhuma Exceto que na luta contra os bárbaros Ao ver seu exército derrotado E ele perto da morte Ele chama o deus da guerra Ares Dizendo que Se ele permitir a vitória deles Ele será um servo fiel E ele lhe dá as lâminas do caos Só que então, o que acontece Após ele vencer os bárbaros Ares queria um soldado perfeito Uma máquina de matar E simplesmente Ele queria que ele matasse Todos num vilarejo Então, de repente, ele mata Serve ao deus E simplesmente Ele mata todos ali E ele não percebe Que se entrasse no oráculo Que foi avisado pela própria Do oráculo Dona do oráculo Que ele se arrependeria Amargamente Se matassem aqueles no templo E ele saiu escortejando Tudo que estava ali na sua frente Até que ele Percebe que uma das vítimas Era sua esposa E sua filha O que acabou fazendo com que ele Fosse traído pelo deus E simplesmente Ele jurou que algum dia Ares iria pagar Por que tenha feito a ele E simplesmente ao queimar Perdão, cremar O corpo de sua mulher E filha Teve as cinzas Em seu corpo Deixando a aparência branca E assim Chamado de Fantasma de Esparta E o Kratos Enfrentou diversas divindades Entre elas Estava As três fúrias Que Ares invocou Porque estava desapontado Com Kratos E que Elas também são responsáveis Por punir Crimes contra a família E simplesmente Ele as derrota Então Ele parte em diversas missões E é ajudado pelos deuses Como por exemplo Tem as suas lâminas Com o gelo De Poseidon E Também O raio de Zeus E também Ele parte para outras missões Como por exemplo Deter o rei da Persa Com o seu basilisco Salvar Salvar Hélio Levando ele diretamente Ao Monte Olimpo Porque agora Se ele não o fizesse Todos morreriam Principalmente Deus Os homens Entre outros E ele leva Só que o que acontece É que ele acaba indo parar Nos Elísios Encontra sua família lá E a própria Perséfone Que é a esposa Que é a esposa De Hades Diz que Ele pode ser feliz Agora Finalmente Pois agora Tem a sua família Ao ver a alma De sua filha Então simplesmente Ele percebe Que essa não é Sua missão E que Perséfone Tinha esse plano Tinha esse plano Para acabar com todos E sumir com o posto De terrível rainha De Hades E do inferno E ele simplesmente Mata almas puras Para poder se corromper novamente E volta Ao Hades E simplesmente Ele encontra Seu irmão Sofrendo torturas Pelo Thanatos Que como eu já falei Sofreu Essas torturas Pelo simples fato De que Ele era Criança da profecia Entre aspas Mas não Era Kratos E simplesmente Deimos Nutriu um ódio Terrível Pelo irmão Por não ter conseguido O salvar E tudo bem O que acontece Em seguida Thanatos Acaba matando Deimos E então Ele mata Thanatos E depois Kratos finalmente Vai para O seu destino Final Derrotar Hades Em que basicamente Ele é ajudado Pelos deuses Do Olimpo Para derrotar O deus da guerra Porque acreditavam Que deveria ter um fim Nesta batalha Então Ele consegue derrotar Abriu a caixa de Pandora Para poder derrotar O deus E finalmente Consegue matá-lo E ele Percebe Que os deuses Não podem Apagar Os seus pecados Nem mesmo Deus Porque era Uma crueldade Terrível E bom Ele decide Se suicidar Se atirando De um precipício Porém Porém os deuses O salvo E diz Que o posto Deus da guerra Está disponível E simplesmente Ele se torna Um novo Deus da guerra Então Em uma história Paralela Ele percebe Que sua mãe Está morrendo E ela diz Que vai revelar A seu filho Quem É o seu Verdadeiro pai Porém Tem um Porém Caso ela revelasse Quem é o pai Dele E de Deimos Ela simplesmente Viraria um monstro Terrível E foi o que aconteceu Ela acabou Se transformando Num terrível Monstro Que Kratos Foi obrigado A matar E simplesmente O que acontece Em seguida Kratos Agora Como Deus da guerra Ajudou os espartanos Em diversas batalhas Foi advertido Por Athena A não fazer isso Pois as consequências Seriam terríveis Ele não a obedece E simplesmente Ele Acaba Tendo que enfrentar Um Colossus Agora com poderes Que secretamente Foi dar Fornecidos por Zeus Ele derrota o Colossus Com a lâmina Do Olimpo Espada do Olimpo Se você preferir E simplesmente Ele não vê O braço do Colossus Surgindo E Cai em cima dele Quebrando sua armadura E assim Surge repentinamente Zeus Que Ele Crava A espada Dizendo que Foi ele Que deu O poder Ao Colossus E que Esse era o plano Dele Desde sempre Tá Tudo bem Em seguida O que acontece A alma De Kratos Junto com seu corpo É puxado Para o inferno Porém ele consegue Escapar Ajudado por Gaia E derrota As três irmãs Do destino Com o qual Ele pode voltar No tempo E impedir Ele impede E derrota Zeus Porém quando ele Estava preso A matar o Deus Ele simplesmente Acaba Acaba matando Atena Sem querer Que acabou Se jogando na frente Dizendo que Zeus Não poderia morrer Porque senão Todo o Olimpo Cairia E revela que Zeus Era O seu pai É Porque Calisto Que é a mãe de Kratos Não conseguiu falar Porque virou um monstro Tá bom Então Ele começa Diversas missões E decide Se vingar Do Olimpo Se junta A Gaia E os Titãs E sobe ao Monte Olimpo Junto com a Lâmina Do Olimpo E ele começa Sua matança Derrotando Vários deuses E heróis Como Hércules Poseidon Hades Hermes Hélio Não houve Nenhuma piedade E ele de repente Se encontra Com Pandora Que estava presa No labirinto Feita pelo próprio Zeus Pra poder Aprendê-la E prender a caixa De Pandora Mas ele consegue Trazer a caixa E o labirinto Para o alto E ele começa Uma luta ferrenha Contra Zeus E simplesmente O que acontece Em seguida Pandora Se sacrifica Abrindo a caixa De Pandora Kratos Não gostou Da ideia E ainda A proibiu Porém Ele acreditava Quer dizer Ele a proibiu Pelo simples fato De que Ele Viu uma Esperança De ter a possibilidade De uma nova família Porém A Gaia Ataca ambos Falando que Zeus Além de ter traído Os Titãs Kratos Também traiu Os Titãs E decide Esmagar ambos Porém Os dois Se jogam Num buraco Presente no pescoço De Gaia E começa Uma luta Ferrenha E durante a luta Kratos Consegue Aplicar A sua vingança Empalando Tanto Zeus Quanto Gaia Em seu coração Matando ambos Simplesmente O espírito De Zeus Tenta Destruir Kratos Porém Ele consegue Derrotá-lo Com muitas custas E simplesmente O espírito De Atena Aparece Falando Que quer Seus poderes De volta Porém Kratos Não entende Pois a caixa Estava vazia E então Atena explica Que da primeira vez Que ele abriu A caixa De Pandora Lá Na luta Contra Ares Ele Foi Responsável Por ter Esperança Agora em seu corpo Enquanto Os males Do mundo Corromperam Os deuses Principalmente Zeus Que foi Cumprido Pelo Medo E simplesmente Ela pede O poder De volta E então Simplesmente Kratos Comete suicídio Empalando a si mesmo Com a espada Do Olimpo E então Ao se empalar A esperança Cairia para os homens E Atena Disse que Os homens Não saberiam Como Administrar Este poder Porém Kratos Morre E Atena Desaparece Tudo bem E A gente Pensou Que o Kratos Morreu Mas Na verdade Não Porque Vai ter Um novo Jogo Dele Que Agora Está Com a Mitologia Nórdica E o que Será Que vai Trazer De novo Ah Essa foi A história Do Kratos Até agora Se você Gostou Do vídeo Se inscreve No canal Compartilha O vídeo Comente Deu seu Like Dê sugestões Para os Fáciles Aqui No canal Também Esquece De